Fala jovens aqui é o BarroMult, bem-vindos a mais um Indivogando e dessa vez estou gravando. Não dá para falar muito alto também por causa do horário, mas caraca mano. Eu estava gravando, ainda bem que eu peguei no começo, tipo, acho que eu estava com 10 minutos de gravação. Ah, que tristeza. Mas dessa vez eu estou com o Crowcultry, é uma demo. Vou jogar no modo Survival War, ah, meu deus. Ai, 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 cara, eu acho que ia fazer uns aí dentro de gravação, e tipo, eu estava falando de boa, tal, bem comecinho do jogo, dá para mostrar o que eu peguei aqui. 1990, se alguém perguntar... Meu nome é Mara? Mara Forest. Ah, especial agente Forest, tá. Sou eu, não se esqueça, tá, ela é uma agente especial. Nossa, ainda bem, ainda bem que eu estou gravando a segunda vez, que a primeira vez eu falei que é guarda florestal, mano, eu li tudo errado. Ai, caraca, mano. Ai, caraca, mano. Coisas da vida. E agora vai começar realmente o jogo, eu não vou, eu já vou dar uma acelerada. Eu já sei o que tem que fazer, eu tenho que pegar a munição. Ai, eu posso... Aqui tem um negócio de prata que eu não gosto de abrir. Aqui é o departamento de polícia de Atlanta. Um resuminho aqui. A Mara tá aqui atrás de Edward Crowe, que foi desaparecido, não se sabe qual que é a situação dele de saúde. Ele é dono da companhia e é dono das terras. Ele foi a última vez visto por um Mr. Tombaugh, na Colconto State. Então, é esse cara que a gente tá atrás aprendidamente nesse parque. É um parque. Ele foi reportado por Natalie Crowe, que a relação com o desaparecido, ela é a filha do cara. E foi reportado para o detetive Harrison. Ok. Aí aqui, deixa eu só atirar. Ah, eu tenho que recarregar. O A recarrega e o B atira. Deixa eu ver, atira aqui, funciona? Não. Posso rotacionar a câmera clicando aqui no... Eu tô usando o controle, né? Que até o próprio Rapa Peixinho já sugere utilizar o controle. Dá pra usar o mouse também. O mouse não, o teclado. Mas vou usar o controle pra ficar mais prático pra mim. Deixa eu já recarregar toda a minha munição aqui, peraí. O B atira, o A recarrega. Beleza. Pronto. Capacidade pra oito balas, então não tem muito o que fazer. Aqui são os nossos comandos. Mais comandos. Vamos. Opa. Hum. Uh, isso eu não tinha visto na primeira hora. Minta, eu só vim até aqui só. É que eu tava falando mais, então... Tinha as pessoas até... Como se eu tivesse cortado, mas beleza. Eu não tenho intenção de comprar nenhum ticket. Tá. Aqui eu volto pra quando tiver um... Aprendimento de achar a chave daquele carro. Então... Já achei. Ah, deixa eu mostrar o... Inventário. Toma, gira, 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 gira. Ah, bugue arma. Aí, bugue arma. Pronto, tá arrumado. Aí aqui, na lógica direito, posso mexer na Mara. É um estilinho Playstation 1 mais moderninho, vamos falar assim. Ah, o ID da Mara. Ela é 65, tá rolando 90, isso aqui então consegue ser uns 30... 25 anos. Expert de arma de fogo. Ok. Vamos lá. É aqui que eu tinha parado. Então a gente tá atrás de um desaparecido e ela aparentemente é meu especialista. Mais kit médico. Eu espero que tenha a mira automática. Quando atirar suas balas... Ah, suas balas vão causar mais danos se você estiver próximo do inimigo. Ahn... Então tente atirar inimigos... De uma distância maior quando for pra... Para... Para carregar mais rápido. Tá tudo no banheiro? Vamos no banheiro? Uh! Entro no banheiro. Ah, peraí. Esqueci uma coisa. 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 Tava na entrada do parque. Eu vou... Ah, eu tenho um comando tanque, né? Eu acho que eu tinha falado mais cedo. Eu tenho os comandinhos tanque. De usar o... O analógico digital aqui no controle pra andar. É... Pronto. Pronto. Hehehehe. Pronto. Eu estou equipado. Só vou ter que ir tirando isso aqui? Peraí. Tem como virar rápido? Mas eu não sei porque isso funciona. Ah, porque no analógico digital é... É um pouquinho mais... No digital faz sentido. Pra trás ele anda pra trás. Aí no... No analógico tradicional... Você... É só de mirar na direção oposta ele já vira. Então faz sentido. Ele não ter... Virada rápida no analógico normal. Aqui tem que tirar, será? Peraí. Eu acho que... É só de brincadeira que eu me machuquei. Nossa, que bo... Ha! Ela fica com uma mocha na roupa. Peraí. Ou é lanterna? Ok. Vamos lá. Acorda pra ver o que tem aqui dentro. Opa! 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 Nossa, que desespero dela! Até buga no... Opa! 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 Tem que equipar? Ah! Opa! Interessante! Cobra de sangue. Opa! 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 temático mas filha aspirante a fotógrafo para normal o termo e fui enviado enquanto explorava abandonado parque qual contra o que essas coisas pode ser real que realmente ou realmente é outro o ato não sei que a oxe aqui no meio de mais e nós não estamos convencidos a gente trabalha um pai é tente se esforçar mais a próxima vez a turma a foto que ele viu o que é que se catar quem bloqueado não pediu os taikon tem que botar aqui no banheiro beleza caixinha de munição tem que me acostumar a recarrega e o b atira é máquina de venda e lixo pode potencial você alguns suprimentos e conto quando você tiver com não tiver fraco você pode também pegar missão de pistola do seu carro a beleza a gente salvou o dia porque parou desperdício e é ok então tive um primeiro inimigo ela achou estranho eu também achei ok agora pode pegar uma munição não posso carregar mais a pistola ok o futuro 1988 a será que eu o aspirante em foto paranormal que tá aqui tá bom na loja de presente oi corvos para ele morre de algum animal oi 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 Cara, eu acho que eu destruí isso aqui, vou me lascar. Vou destruir isso aqui, ó. Eu queria que essa mira fosse um pouquinho mais automática. Acho que eu tô pedindo demais, né? Vamos ver. Tem um buraco de prata... É, de prata, não. Desculpa, de bronze. Eu não tenho isso. Bem, vamos pro... Bras de presente. Ah, droga, tá fechado por dentro. E aí, curvinho. Peraí, ele pode ir até... Peraí, peraí, peraí. Esse corvo, ele pode vir... Até aqui? Hum, eu acho que o... Vamos ver se usar o controle de tanque vai ser melhor ou pior. Maí, que le futuro. Você tem até os créditos sobrando. Sobrando é ótimo. Você quer ouvir seu futuro? Sua... É, fortuna, vai. Agora tem nove. Fala com a fada da árvore para entrar na ponte das fadas. Ah, ele me dá dica, ok. Tem muita coisa pra pegar. Caraca, parece que essa demo é longuinha, viu? Uh, uh... Um som de shotgun. Não gostei disso. Ou não. Nigos humanoides, precisa de mais... Ah, toma mais anse pra você acertar a HS. A HS também tá cheio de ter que captar alguns inimigos. Obrigado. Ah, o Y vai pra trás automático. Que bizarro. Isso aqui destrói? Destrói. Viu caixas, destrua caixas. Ok. Na terceira vai. Na terceira vai, vai. Droga. Tristeza. Você pode derrotar propriamente os inimigos, explodindo os barris vermelhos. Ah, tá. Similarmente útil, você usar geradores elétricos azuis encontrados em alguns paredes. Foi o que eu atirei e eu tomei dano. Muito bom. Tem um buraco de bronze aqui também. Tudo bem, eu admito. Eu tropebo a chave de bronze no ponto das falas. Foi um acidente. Eu espero que não seja um problema. Tá, aqui é uma chave de prata. Tem alguma coisa de errado com o ventilador na área das fadas. Eu não sei o que é ponte, eu não lembro o que que era ponte. Nós pensamos em algo... Travou... Entrou no cano e morreu. Não corra no ventilador, se você fizer, você usa respiração, sério. Tá, então... Você acredita que algum bicho entrou na tubulação. Então, pra cá fica a parte das fadas? É, como é uma demo, tipo, não me espeta, tipo, tem uma cutscene bonitinha. Eu só acho bosta esses comandos, cara. Eu queria muito mudar os comandos. Eu achei muito ruim esses comandos, cara. Pode ser questão de costume, pode ser. Ah, aqui, ó. Bem recarrega, eu atira. Perfeito. Eu diminuo um pouquinho a minha mira. Vamos usar de mira. E a câmera eu posso deixar assim. Ah, bem mais prático o atirar. Quem me lembra um pouco do R4? Do... Original. Uh, gostei. 2106. 2106. Está escrito em sangue. Em sangue. O que é que é aqui? Um buraco de bronze. Está fechada, mas não tem um buraco. Está fechada, mas não tem um buraco. Vou ter que achar... 2106. Opa. Isso aqui quebra? Hum, quebra também. Se você estiver venenado, pode usar o antídoto mais breve possível. Que dos médicos maiores contém antídotos? Você tem que usar eles... De forma inteligente? Não entendi essa parte de final. Tá. Aqui é a parte das fatas. Ele falou que tem dentro do cano que está zoado. Não tem nada. Obrigado pela munição. Ah, pegou o lixo. Ok. Ah, é até a reação dela também, não. Cara, estou gostando do joguinho. Está bonito, está bonito. Está legal, sabe? Ah, não quebra. Sir, o que aconteceu aqui? O que... Quem? Quem? Meu nome é Mara Forge. Eu... Eu vim para ajudar. Eles me atacaram. Eu procurava uma prova. Qual é o seu nome? Arthur. Ah, ele é o fotógrafo. Eu preciso apenas... Eu preciso apenas de uma foto mais clara. A foto do que? O que atacou você, Arthur? Essas coisas, eu não sei. É... Pior que é que eu estou no banheiro, né? É demo. Vou quebrar galho. Mas as pessoas, eles... Me arranharam e... Tudo bem, fica calmo. Vocês estão sangrando... Muito. Eu tenho que ajudá-lo. Oi, peraí. Você pode dizer qual é o seu nome? Mara. Vamos lá. Eu tenho que dar uma olhada na sua perna. Tá, eu vou dar um... O kit médico largo. Obrigado. Eu ainda me sinto um pouquinho mal. Vamos para algum lugar que você fique mais seguro. Mas ele não parece ser tão pesado. Ok. Vamos levar o Arthur aqui pra onde? Pra entrada? Ah, moveu o Arthur pro carro dela. Ele vai estar seguro por enquanto. Ok. Ah, tem um kit médico aqui, ó. Estou esperando me arrepender de ter dado um kit médico grande. Até bem que a lanterna é infinita também. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me dar. Não tá bem. Tô bem. Sua perna não tá... Bem ruim, né? É, isso é um problema. Eu me sinto estranho. Você tem uma dor de cabeça? Você se sente um pouco enjoado? Como você sabe? Que as coisas que a gente machucou, me machucou também. Não é exatamente o mesmo, mas... É isso aí. Eu preciso ir no hospital. Mara. Depois fica aqui, ok. Seguro no meu carro. Ah, eu acho que era pra voltar aqui depois que eu tivesse a chave de... Ah, chave prata. Ok. Olá, Sr. Crow. Eu sou procura pelo seu chefe. Sabe onde é que ele tá? Espere aí. O que é que temos aí? O que é que temos aí? E pinte o slot. O que é que tem que ter que virar o corvo e jogar ali na direção de alguma coisa? Ah, pode ser pro portão pro outro lado. De repente é uma bomba, tem que colocar dentro dele? Não sei. Hum, tá me dando várias opções. Caraca. É muita coisa pra lembrar, pera aí. Não tem nada. Tá, uma superciscada. Já resgatei o cara mesmo? O puzzle. Uma roda. Não gira. Então, ovos estão faltando. Eu acho que as crianças roubaram eles. Com sorte, você pode usar qualquer coisa. Que seja praticamente o mesmo tamanho e formato. É estranho, assumindo que ovos são magnéticos ou algo parecido. Ou... Mas aparentemente não são. Eu não tinha visto essa munição, achei muito sem querer. Tá aqui que eu tenho que colocar um ovo. Ah, tem uma nota aqui, peraí. O cisne quebrou. Tiramos o... Tirou o ovo fora do sistema. Desabilitar o sinal de rádio e trancar o timão, a roda, até o lado mecânico ser consertado. Hum, isso aqui tá do lado do... Ah, e será que ele tá do lado do corvo, da sala do corvo? Crow Country. Tem Park. Cancelando os seus planos de final de semana... Ah... Em Laos. E pega os seus óculos de sol. Um novo parque temático está abrindo algumas milhas do... Sudoeste de Atlanta. É ish, é leste, se não me engano, né? Então, eu acho que é sudoeste. Sudoeste, né? Explore Farytale Town. É... Rio Top. Caso Rio Top. Deve ser uma assombrada. E... O Reino do Oceano. E... É em Crow Country. Com as promessas de um dia super divertido e de aventura para toda a família. O parque... É... Pertence para o... Pro... Pertence ao Mr. Edward Crow. Vivo muito tempo em... 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 Em a tranta... É sim, se tá certo. E... É o mesmo nome do... Ele no meu parque... É o... O sobrenome dele. Não é muito... Não tem muito o que dizer sobre o Mr. Crow. Ah... Um... Substantie... Substantiei de reports. Reportar que ele tem uma saúde... É... 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 Isso vai ser maravilhoso. Parece que eu já vou... Vou resolver esse probleminha aqui rapidinho. Um segundinho. Um segundinho que a gente resolve isso aí. Um... Ah... Um... Aqui, ó... Estamos ansiosos para ver o que o Core Country tem a oferecer quando abrir as portas neste verão. Ok. Eu devia apelar uma ferramenta externa. Ok. Eu preciso de ovos. Ui. Eu preciso de alguns ovos. Vou quebrar a barriga. Opa! Tem uma trepe aqui. Que trepe essa? Aqui é uma porta aparentemente. Ah! É 2106? 21... Ué. Mas não tem zero. 286? Ué. Não tem zero? Ah! A câmera do cara. Eu caminhei rápido para o escritório do Thoman na área da fada, certo? O problema é que eu esqueci como mover essa estúpida fada da árvore. Preciso do código do keypad e quando... Tenho certeza que eu escrevi em algum lugar. Talvez em Chrome Launch. Então, mas peraí. Uh! Olha o que eu achei. Isso aqui é Chrome Launch? Ai! Caralho que susto! Isso aqui é Chrome Launch? Caralho que susto! Peraí, 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 peraí. Não tinha essa armadilha aqui antes tinha? Não, não tinha. Ah, eu acho que eu tenho que aumentar um pouquinho. Ahn... Uh! Granada! Boa! Uh! Ah, que ela se mexe, ok. Ai, tem que me acostumar com isso. Tá começando a aparecer muita maradilha aqui, tô achando estranho isso. Ah, peraí. 3, aaaah, 3, 8, 4, achei. Teatro, tá fechado do outro lado. Talvez não vai estar liberado pra demo, né? Ah, leia as anotações da staff postada nos burros em torno do Cowcrawl Country. Ah, em cada serve room tem um bocote de todas as staff mail que você já leu. Ah, legal. Tá, o que que tem aqui? Uh, 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 uh. Opa, opa. Uh. Uh. Espera aí. Ah! 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 Ahn, como é infectado? Ahn, vou me sentir a mão de deixar ele vivo também. Ok. Tá, os dois morreram. Nossa, já acabaram meio as balas. Ahn, enviado para Marvitrobo. Opaaa. Oxi. Mandaram, vou mandar para o Pará. Marvitrobo, Akara River, Pará Brasil, Sul América. Contém amostra de interesse geológico. Cheio de rochas. Ahn, cada um embalado em peças de metal brilhante. Isso aqui é cheio de ouro. Pipita de ouro. Hmm. Opa. Notas. Nossa, 36. Esse que seguiu. Expansão. Cross Lounge. Norte-Ovest. Modern Railway. Central. Ah, esses são os caminhos. Os caminhos. Tá. O corpo de bombeiro. Tem que passar para fazer... Ok. Mentira que eu servi um. Ahn. Essência de corte. Central. Avenida Central. Atlanta. Papapá. Impocações legais. Tá. Cara, não me segura. Me escrevi você referente ao incidente ocorrido no seu parque em julho de 1988. Bom, você sabe que uma garota de 15 anos com o nome de Elaine Marshall foi machucada. O incidente ocorreu com... É... Com suas permissas e sigo trabalhando por horas. Ahn... Você. Ok. Sua presença é requerida na corte. Nós esperamos você imediatamente. Precisamente... Corte. Ok. Então teve um acidentinho. 88. 88. Eu atiro para pegar a munição. É isso aí. Ahn... 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 Então aqui você viu ruim mesmo. Ahn... Ué. 1998. Ahn... Domingo de manhã dirigindo para o trabalho. O Boss liga no carro ou no rádio. Ele normalmente não faz isso. Então algo obviamente está errado. Um alarme de intruso foi ativado... Ahn... O Boss acho que alguém entrou. Ok. O Chevy acho que alguém entrou. O Bicicolo acho que alguém entrou no lugar. Ahn... Depois do trabalho de câncer as câmeras de segurança, alguém estava ali. Ele entrou na piscina. Toda a segurança... Ahn... Todas as partes de segurança para a piscina estão fechadas. Chegando as câmeras de segurança... As partes de segurança foram intocadas desde as 6 da manhã de sexta-feira. O alarme só foi apenas acionado. Eu tento me comunicar... Sem resposta. É... Eu liguei né... O intercom... Ok. Mas eu posso ouvir o som que ele faz. Algo está errado. A roupa não combina com ele. Algo está muito errado. Ok. Faz barulho, mas não tem nada. É ótimo. Ahn... Ahn... Remember... Lembra de... Ir para a área da fada... Ahn... Da floresta encantada. É muito sensitivo e não funciona se você não... Não se destacar. Ao invés de você usar o RT quando você corre, você pode usar o... O R para a rotação na câmera. Ahn... É porque se apertar o B fica ruim de... Você pode apertar o B e usar analógico, mas é... Ergonomicamente ruim. Hum... Mata. Uh... Ahn... Isso muda muita coisa. Isso muda muitas coisas. Eu sinto algo... É uma mistura curiosa de esperança e sonho. Talvez tudo vai ficar bem. Ou talvez não. Ahn... Ahn... Posso sentar? Ahn... 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 Então... A gente vai estar com 40 minutos nessa primeira parte. Eu vou esperar a segunda lançar logo. Então vejo vocês no próximo episódio. Mesmo jogo. No mesmo dia. No mesmo horário. Mesmo canal. Forte abraço. Inscreva-se se não é inscrito. E até mais. Até mais.